Seus olhos vermelhos combinam com a boca Faz unha e cabelo gastando com roupa Foto de calcinha, ela tá louca A tricinha disse que quer as minhas lojas e dar tu roupa Quando tu chegou o baile parou Vestido Maria, deixa eu perfume azarrou Passei, olhou, notou, deu condição, pai, não desperdiçou Levei pro mirante inevitável, se apaixonou Diz que não quer saber de nada E não vai mais voltar pra casa E não quer mais soltar o talha E pensando no quarto pelada Fala love na garrafa, faz essa bandida balança a bunda Dentro da nave, fumaça do ar, sem deixar rastro Nós some na madrinha, ela gosta dos cria que mete mamala Menor, cheia de marra, maloca de rua, filha do doutor Ela bebe, ela fuma Seus olhos vermelhos combinam com a boca Faz um em cabelo, gastando com roupa Foto de calcinha quando ela tá louca Patricinha disse que quer os menorzinhos da boca Seus olhos vermelhos combinam com a boca Faz um em cabelo, gastando com roupa Foto de calcinha quando ela tá louca Patricinha disse que quer os menorzinhos da boca Patricinha Patricinha Que quer os menorzinhos da boca Patricinha Que quer os menorzinhos da boca